Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje é que mais uma partida da Taça Brasil de Poké MMO. Tem aqui o time que eu faço parte, a Dark Roses com o Rai contra a Blade Darkness, que é o time do Dark. Eles estão se enfrentando pela tia Overused. E aí bora aqui acompanhar o que eles vão fazer. O time do Dark tem o Rotom, Ash, Wash, Among Us, Relicente, Skarmory, Glisser e Glisskull. O time dele parece ser Stall, muito tanque, pouco atacante. Acho que o único pokémon dele que bate aqui deve ser o Rotom ou Glisskull. O resto é tudo tanque. E o time do Rai tem Storm, Dragon Knight... Peraí que cortou. Vamos ver, ele começou de Glisskull, talvez ele de Stealth Rock ou um Taunt. E o Rai começou de Metagross que deve ter Stealth Rock. Então o time dele tem Storm, Dragon Knight, Metagross, Gachon, Pelucario e Serpere. O time dele é bem... bem ofensivo. Contra um time bem defensivo. Vamos ver quem leva. Ele trocou o Glisskull, então esse Glisskull não deve ter Defog. Deu Stealth Rock. Será que ele tem Explosion? Vamos aguardar. Não, não tem. Trocou. Colocou a Serpere dele pra tomar o Defog e aumentar a evasão. por conta da habilidade contrária que tudo que acontece com ela fica... o efeito negativo, tipo... diminui o ataque, aumenta o ataque. Diminui o especial ataque, aumenta o especial ataque. Então provavelmente vem aquele golpe, Leaf Storm, que diminui o ataque especial em 2. Porém, como ela tem a habilidade contrária, vai aumentar em 2. Vamos ver se ele vai deixar o Rotom ou... não deixou. Trocou pra Mongos. E lá se vai o Leaf Storm. Tirou nada. Em vez de dropar, aumenta o ataque especial, como eu expliquei anteriormente. Talvez tenha um... Eu não sei se vale a pena dar um Fire... Raiden Power Fire, porque um Slud Bomb do Among Us pode matar o Serpere. Mas um golpe do Serpere não vai matar esse Among Us, então é arriscado. Acho que ela vai trocar, ou o Raiden vai trocar. Estão pensando. O Dark já jogou, então provavelmente ele só bateu com o... Zlud Bomb. Já o Raiden tá pensando um pouco o que vai fazer. Vamos aguardar. Ah é, eu lembrei agora. Ele... Ele tá jogando em cal com outros caras, então ele deve tá ouvindo... Deve tá ouvindo o que fazer, por isso que ele tá demorando. É. Trocou. É imunível de Bomb. Provavelmente ele vai dar... Stealth Rock de novo. E assim ele vai desgastando o time do Dark. A melhor estratégia pra enfrentar esses times de... Estal aí é fazer desgastar uns PP. E lá vem o Rotom pra dar Defog de novo. E lá vem a Serpere pra tomar o Defog de novo. Virou um ciclo vicioso. Vamos ver se ele vai bater de Lifestorm de novo ou vai dar um Predict. Não, ele realmente só bateu de Lifestorm. Ativou a habilidade dele. Mas aí novamente, como eu disse, o... O Serpere não mata esse Among Us. Não sei se vale a pena deixar o Serpere em campo. Porque ele já viu que o Dark tá na malícia com o... Fluid Bomb a fim de envenenar a Serpere dele. Vamos ver. Agora o Raio deve estar lá na... Na Cal. Pensando o que fazer. Ele deu Raiden Power. Fire. Super efetivo. Tirou bastante. Nossa, o cara errou de Lude Bomb. O Raio vai ter mais uma chance. Aqui, eu no lugar dele acho que eu dava outro... Lifestorm. Porque esse cara vai trocar esse Among Us. Não é possível. Ele deve trocar achando que vai vir outro... Outro Raiden Power Fire. E na hora o Raiden dá um Lifestorm. Ó. Viu como ele trocou? Agora que era hora de dar um Lifestorm. E a Blissey. E ele fez isso mesmo. Ativou mais ainda o contrário. Se eu não me engano agora ele tá mais 4. E agora é só aguardar. Talvez ele tenha um Taunt aí. Será que essa Serpere tem Taunt? Seria bom. Porque vai que a outra dá um Wish e dá um Toxic. Nossa. Tirou demais. Deu Calm Mind, mas... Não tem mais nem HP. O Raio tá bem confortável aqui agora nessa partida. Essa Serpere tem potencial pra levar todo o time dele. Acho que menos a Skarmory. Não. Até Skarmory porque ele tem o Raiden Power Fire. Então... Praticamente aqui... Ele tá ganho. O Raio já jogou. Ele só bateu. Outro cara que deve estar pensando. E o Raiden Power Fire. Levendo uma troca. Que não matou. Nossa. Ele deu a chance do cara se curar. Como ele deu o Calm Mind, talvez ele não tome tanto dano. Vamos ver agora o que que ele vai fazer. Pelo visto, a Serpere dele não tem Taunt, né? Tem. Tem Taunt. Por que que ele não usou antes esse Taunt? É, agora não pode mais se curar, mas... Ainda tem um Leftovers, né? Pra fazer uma graça. Será que a Bliss e a Ice Beam é Tóxica? Tirou muito. Não pode mais aumentar os status. Por conta que já tá mais 6, que é o máximo. Tomou esse Beam. Deu crítico. Nossa. Aquele Calm Mind foi essencial pra essa Bliss. Olha aí. Olha aí. Tá mais 6 de Special Attack. Não pode mais aumentar. Trocou a Bliss aí. Tirou Among Us. Toma esse Storm. Tirou. Razoavelmente. E agora... Sabe que ele vai sacrificar o Among Us com esse Raiden Power Firing? Não. Trocou. Será que entrou a Gelicente? Não. Entrou a Bliss aí. Tomou o Raiden Power Firing. E foi de base. Agora o Dark pode fazer o seguinte. Ele pode botar a Skarmory dele pra ativar o Stord. E dar Bravebeard. E dar Bravebeard. E aí ele levaria essa Serperial. Ou então ele dava Arua. Ou aquele golpe... Aquele golpe voador que tirou o Pokémon de campo. E trocou por um Pokémon aleatório. Tem essas possibilidades pra poder parar a Serperial. Acho que o Raiden já deve ter gastado vários PP aí nesse. Só pra derrubar essa... Essa Bliss. Ela é muito Tank. Tanque especial. Muito chato de derrubar. Entrou Among Us. Pra tomar esse... Raiden Power Firing. Tomou. Será que morreu? Provavelmente. Não morreu. E matou. É. Cara, eu não sei porquê. Mas eu tô achando que esse... Eu tô achando que esse Among Us desse cara aqui... Ele é... Ele é... Ele é aquele... Assault Vest. E ele é... Tanque especial. Cesse. Tira a velocidade e aumenta a defesa especial. Eu tô achando. Uma suspeita minha aí. Pro reset desse cara. Agora. Agora o Metagross. Que deve ter um... Um Zen Red Bull. Que é um golpe... Físico. Do tipo... Psíquico. Pra bater. Não. Ele só... Sujou. E agora? O Rotom vai dar Defog com certeza. E o... Metagross. Tem o Explosion guardado? Tem. Será que é Normal Gem? Se for Normal Gem vai tirar bastante. Não matou. Mas... Deixou muito minhado. Quem ele pode entrar pra levar aqui. Acho que é o... Gachomp. Lucario. A Starm. Eu não sei se leva. Essa estratégia de Dead Explosion é um pouco arriscada, né? O cara perde um Pokémon de graça e não levou o do... Adversário. E eu não sei porque. Mas eu acho que essa partida vai ser demorada. Os dois estão... Estão se estudando bastante. Como... O Raid. Eu tenho essa informação, né? Que ele tá em calo agora com os caras. Então eles ficam lá discutindo. A melhor jogada. E o cara também deve estar em calo com o time dele. Usando calculadora e tal. Então... Tá um jogo muito estudado. Pelas duas equipes. Ninguém quer perder. Essa aqui é a primeira partida da melhor de cinco. Então bora lá. Aqui eu creio que um Dragon Claw deva levar. Um... Draco Metal com certeza leva. Dragon Claw. Levou. Olha o tempo do Raid. Ele tem 41 segundos. Ele tá... Passando bastante. Aqui eu não sei se ele tem golpe pra levar esse... Grisco. O Grisco deve ter... Acho que se não me engano foi ele que sujou com o Stealth Rock o campo. Ou ainda não sujou. Não. Ele entrou no primeiro turno e saiu sem fazer nada. Nem o Toxic Orb ativou. Pode ser que ele não tenha Raiden Ability. Mas aí é meio loucura. Tocou e entrou a Star. Ou não. Entrou a Star não. Entrou o Lucario. Tomou o Toxic mas ele é imune né. Por ser do tipo... De aço. E aí ativou o Toxic Orb. Aqui... Eu acho que o Lucario tem o Ice Punch hein. Ice Punch é só uma. Esse Grisco. E ele sabe e já troca pra Geliscente. E a Geliscente toma o Ice Punch e ativa o Cursed Body. Que... Que desabilita o golpe do Pokémon. E ele é... Life Orb. Então ele não... Ele não vai matar esse Geliscente. E vai tomar muito... Muito dano de recoil por conta do Life Orb. E a Geliscente pode ter um Scald, um Willow Whisper. Pra queimar esse Lucario e diminuir o ataque especial. O ataque físico na verdade pela metade. Então não é muito bom ele permanecer com esse bicho em campo. E outro problema é que ele não tem nenhum Pokémon que... Que leve essa... Uma Geliscente. A não ser... Que essa Storm tenha um Thunderbolt. E vamos ver se é o caso. Eu mesmo que sou do time dele não... Não conheço o time dele. Nunca mais joguei... Contra ninguém... Do time... Que lá overuse. Ah, tem Thunderbolt. Mas e aí? Tirou bastante. Mas tem Recover. Tem Recover. Aqui ele tem que spamar Thunderbolt e até dar um Paralyze. Se ele der Paralyze na Geliscente. Tem uma chance dela não conseguir dar o... Recover e ele levar. E eu acho que é isso que ele vai fazer. É spam de Recover. E spam de Thunderbolt. Essa é a estratégia para derrubar time e tal. É... Acabar com os PPs. Vai ter uma hora que essa Geliscente não vai ter mais Recover. Se eu não me engano... Diminuir os PP. Ela só tem... Doze ou é dez. Ih, agora deu ruim porque ele desativou. Não tem mais... Acesso ao Thunderbolt. Esse era um risco, né? Que ele se corria. E agora... Acho que vai ter que apelar por esse Beam. Tô acendo pra um Frozen. Não, ele resolveu trocar. Entrou o Gachomp. Tomou um Scoutzinho. Não deu Bane, pelo menos. E tirou pouco. Deu Dragon Claw. Nossa, todo golpe que a Geliscente tomou ativou o Câncer e Bora. Não deu Bane de novo, mas... Não vale a vai. Então acho que ele vai voltar pra Star. É o jeito de voltar pra Star. O Rai tá pensando no que eu vou fazer. Mas é que a situação complicou pra ele. Ele não tem nenhuma entrada pra essa Geliscente. Nossa, até que eu fiquei que tirou um... Decente, né? Mas... Ela tem Recover. Eu imagino que essa Geliscente seja calme. Por conta que ela não tá tancando muito... Golpe físico. Já o Thunderbolt, que é um golpe super efetivo. Do tipo especial, ela até que tancou bem. Trocou. Será que ele gastou mais um Recover? Não. Percebeu que ia trocar e já deu Scout. Deu crítico ainda. Tá complicando porrar essa partilha. Super efetivo. Dois Thunderbolt. Ele leva a Geliscente. Mas ele tem que dar um Paralyser, então. Acabar com o PP do Recover. A Geliscente até agora só mostrou Scout e Recover. Se ela tem um Willowisp, tá escondendo. Se tem um Rex, tá escondendo. Recover. É bom o High ir contando quantos de cara já foi. Daqui a pouco acaba. O problema é que a Storm dele não tem Leftovers. Acho que ela deve ser, se eu não me engano, Expert Belt. Então, se ele tomar dano, vai desgastando ela. Tá bem acirrada. Quem diria que um time tão defensivo fosse dar trabalho pra um time tão ofensivo. É porque eu acho que ele não tem entrada pra todos os Pokémons. Ele tinha um Lutador pra Blisser. Ele tinha... Elétrico pro Starm. Fogo. Tinha fogo? Não, não tinha fogo. Mas tinha Raiden Power e fogo. Agora ele não tinha nenhum golpe pra... Pra Geliscente. Se par o Lucario também não tem golpe Dark. Que daria um belo dano na Geliscente. E agora ele tá apelando pro Regenerator do Among Us. Pra não gastar tanto... Tanto Recover. E o High caiu no bait do Ice Beam. Pensando que ele ia deixar o Among Us, mas acabou trocando. Provavelmente agora ele vai dar Thunderbolt e o cara vai trocar pro Among Us. E foi isso que aconteceu, vamos ver. Foi exatamente isso. Então vai ficar nesse ciclo vicioso. Até o High gastar os PP dele e o cara vai ficar se curando. Acabou que o High acabou entrando no jogo dele. O Dark tá na mente do High. Será que ele vai prever o Geliscente? E dar Thunderbolt de novo? Ou será que ele vai arriscar o Ice Beam? Não, ele trocou. Entrou o... Dragonite. Mas aqui... Aqui é meio arriscado. Ah não, ele entrou o... Não, o Glisco aí tem... O Glisco já mostrou que tem Toxic. Se bem que eu preferiria tomar um Toxic do que tomar um Burn com esse Dragonite. Aqui eu acho que o High vai trocar. Realmente trocou. E ele realmente deu Toxic assim. Isso aí foi bem imprevisível. Aqui o High pode subir um Sword Dance. Já que o Glisco vai ter que trocar. Porque sabe que o... Ele tem esse Beam mais não... Que tem esse Punch mais não, ele trocou. Deu Ifquake. Preveu. Então ele já mostrou o moveset dele que é... Que é... Que é... Toxic e Ifquake. Ele pode ter um Roast... E um Turn. Vamos ver... Deu Toxic de novo. Tá bem imprevisível o Glisco desse... Desse Dark. Agora é hora do High dar um Ice Punch nele. Entrou a Jelicente. Deu Ice Punch. Não deu Frozen. A Life Orb se desgastou. Agora cadê o Golpe Dark? Tem um Golpe Dark aí pra poder levar a Jelicente. Um Crunch que deu um Flint. Um Dark Pulse que deu um Flint. Não... Não tem... Ou não quis usar. Tomou o Scald. Tá nas últimas eu acho. Trocou. Entrou o Gliscor. Tomou o Dragon Clown, mas... Ele tanca. Tanca e se cura com o Toxic Orme. Deu outro Dragon Clown. O último golpe antes de morrer provavelmente. Não. Ele deu o Staff Rock por conta do Dragon Knight. Que vai entrar já. Já vai perder a habilidade dele. E agora ele vai tomar o último golpe do Garchomp. Não. Trocou. Trocou pra... Lucario. Deu Roast. Então o moveset do Gliscor é Roast, Ifquake, Toxic e Staff Rock. Não tem o Turn. E também. E também não tem Protect. Tomou o Ice Punch. Tancou. Por pouco. Será que matou? Matou. É... Não tinha nem o que fazer. Nem que ele subisse um Sword Dance. Ele morria numa só. Por isso que eu faço meus Pokémon 5G T1. Pelo menos tem um pouquinho de defesa. Tancou algumas vezes. Aqui ele vai dar esse Beam. Ou o Rapid Spin. Deu Ice Beam. Então tá 3x3. Cada um levou 3. E agora? Tem entrada. Tem. Tem o Ice Beam pro Among Us. O Among Us deve ter Giga Drain. Será que tem Giga Drain? Exatamente. Tem o Giga Drain. Até agora ele não precisa nem usar o Skarmory dele. Eu falei que o... Que eu achava que o Among Us era... Assault Vest. Mas seria loucura, né? Porque ele não vai ter Spore. E o Among Us sem Spore... Não sei se vale a pena, né? Vamos saber agora. Se ele der o Spore. Significa que ele não tem Assault Vest. Porque o Assault Vest não permite golpes de status. Mas se ele não for só Alt Vest, ele é... Ele é calme. Tem muito investimento em defesa especial. Mas se ele não for só Alt Vest, ele é calme. Tem muito investimento em defesa especial. Se ele não for só Alt Vest, ele é calme. Trocou. Então, galera. Ele não usou Spore. Eu tô achando que ele não tem Spore. Finalmente, vamos ver o Skarmory em campo. Aqui, eu tô achando que ele vai tirar o... O Dragonite de campo. Com aquele golpe... Ou lá, ou outro que eu não lembro a pronúncia. Como eu disse, é o golpe do Rodolar que tirou o Pokémon de campo. Vamos ver se é isso mesmo. Tomou Fire Punch, mas... Não sei se leva. Se não leva. É isso mesmo. Ele deu o lá, tirou de campo. E a... A Skarmory não é Rock Homet. Leftovers. Essa partida tá bem demorada. Já tá com 24 minutos. E aqui foi... GG Star. Então, agora o Rai tem um Dragonite e um Sonic. Que são três Pokémon contra ele. Pelo menos eu acho que agora não tem mais como tirar ele de campo com o Rua porque só tem um Pokémon. Trocou... Pro Among Us. Tomou Fire Punch. Tirou... Razoavelmente bem. E agora? Talvez ele troque pra Gelescente. Talvez ele troque pra Gelescente. A partir daqui ao 26 minutos. Os três Pokémons dele... Os seis Pokémons, na verdade, tudo tanque. E ainda tem três vivos. Olha só. O cara ficou com, acho que... 1% de HP e não morreu. O ruim do time estava é porque às vezes não dá pra tancar tudo. Nesse caso aqui ele conseguiu tancar tudo. Ele tinha entrada pra todos os... Pra todos os golpes do... Do... Do time do Rai. Porém o time do Rai não tinha... Entrada pra derrubar todos os tanques dele. Então é isso. Ele tá com Among Us e com a Gelescente. Pra Gelescente ele não tem entrada. Ele tem um Dragon Claw, mas... Pode desativar pelo... Câncer de Body. E aí ele... Fica sem o que usar. Olha só. Foi o que eu acabei de falar. Ele deu Dragon Claw, mas ativou a habilidade dele e agora ele tá desativado. Aqui provavelmente um Hex deve levar. Agora um Fire Punch não leva. Ativou Dragon Dance. Deu Recover. Tá bem complicada a situação pro Rai. Vamos lá. Deu outro Dragon Dance. Reaxe. Tomou um Scoutzinho. Deu Critico. Não levou. Estou achando que a Gelescente não tem Rex. Só mostrou até agora Willow Whisper. Recover. Vescalde, tá faltando um golpe aí, Fire Punch, vai atirar nada, e aí o Dragonite já era, é isso aí, foi GG pro Dark, então tá 1x0 pra guild